Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui do Escola Online. Eu sou o professor Javi Quintiliano e essa é a nossa aula do volume 4 da semana 3 do primeiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos falar sobre compreensão oral, ou seja, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns textos, algumas interpretações e basicamente é isso, certo? Como sempre, eu vou dar um tempinho aí para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like para ajudar a gente e eu volto já já com a nossa aula, tá certo? See you! E estamos aqui de volta e vamos dar uma olhadinha aqui nas suas habilidades a serem trabalhadas na aula de hoje. Então, nesta semana, você conhecerá um pouco sobre as suas raízes africanas em termos históricos. Reconhecerá também a importância de preservar tradições e culturas locais. Iniciamos esta semana com a apresentação de uma tirinha norte-americana, Baldo, que representa o cotidiano social da comunidade hispânica em tom humorístico. Posteriormente, vemos dois exemplos de atitudes de jovens com vistas à preservação de sua história e cultura local. Por fim, estudaremos sobre história e identidade, quando iniciaremos uma série de estudos sobre a história da África, nossas raízes. Ótimos estudos. Então, vamos lá! Read the cartoon. Na atividade 1 está falando assim. Read the cartoon below. Complete the gaps with the words or expressions from the box. Ou seja, nós temos ali uma tirinha e ele quer que a gente completa ali com as palavrinhas que estão ali embaixo, né? Então, ali ó, six months later, pick up, clean in my room, que é seis meses depois, recolher, né? Pegar de algum lugar, provavelmente do chão, e limpar o meu quarto. Então, eu vou completar ali pra vocês e ler a tirinha, ó. Então, eu odeio limpar o meu quarto. Eu recolho o lixo, lavo as minhas... a roupa de cama, aspiro o chão, tiro os pratos sujos, lavo as minhas roupas e no final ali. E então, seis meses depois, eu tenho que fazer isso tudo de novo, né? Meio... é engraçado no caso, porque é absurdo que ele leva seis meses pra limpar o quarto. E aí, é isso. Só isso que pediu na número um. Na dois, tá pedindo assim. The cartoon activity one portrays the life of a Latin American team called Baldo. What is funny about it? Do you identify yourself with him? Why? Então, o cartoon, né? A tirinha na atividade um, mostra como é a vida de um adolescente latino-americano chamado Baldo. Por que isso é engraçado? E você se identifica com ele? Por quê? Meio que eu já acabei dando essa resposta, né? Então, minha resposta ficou assim, ó. It's funny that Baldo complains about cleaning his room, something he does once every six months. No, we usually have daily or weekly cleaning habits. Então, é engraçado porque o Baldo reclama de limpar o seu quarto, que é uma coisa que ele faz uma vez a cada seis meses. E não, eu não me identifico, né? Não me vejo na tirinha. Isso, pelo menos, não literalmente. Porque aqui nós temos hábitos de limpeza diários ou, pelo menos, semanais. Certo? A gente arruma, tira a poeira de algum lugar, arruma, coisa de lugar. Não seis meses, né, pessoal? Por favor, me ajuda aí. Então, continuando na três. Think about the following questions and then discuss with a classmate or a friend. Então, pense sobre as perguntas a seguir. Então, discuta com um amigo. Então, eu vou ler cada uma ali, respondendo. A letra A tá assim. How do you see yourself? Que seria, como você se vê? E aí, pessoal? Nesse caso, é bem pessoal. Eu vou colocar como se eu estivesse respondendo por mim mesmo, né? E aí, vocês veem aí o que vocês podem aproveitar, ou o que vocês podem mudar. Ou se vocês também se sentem desse jeito aí, apesar de que algumas coisas vão ser um pouquinho diferentes. Porque eu mencionei aqui o meu trabalho em algumas respostas. Então, olha só. Vocês podem também só tirar essa parte do trabalho. E aí fica... também. Então, como você se vê? I see myself as a professional, a friend to a lot of people, and a happy person. Então, eu me vejo como um profissional, porque é uma parte muito importante. O meu trabalho, no caso. Um amigo para várias pessoas, que eu também considero uma pessoa amigável. E a happy person, que é uma pessoa feliz. Show? Na B tá assim. Então, o que influenciou na sua identidade? Como ela foi formada na sua opinião? Explique. Então, 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 O meu trabalho me fez se sentir mais confiante sobre mim mesmo e sobre o meu conhecimento. A minha personalidade foi formada, né? É um processo, né? Mas eu coloquei ali que foi formada quando eu percebi que eu poderia ser mais do que eu estava sendo alguns anos atrás. Ao ver bons exemplos de personalidades e características nas pessoas que eu admiro. Incluído filme. Eu posso colocar filme e desenho aí também. Porque foi muito importante também. Mas isso aí a gente deixa de fora, beleza? Nasci. How do you think other people see you? Why? Como você acha que as outras pessoas veem você? Por quê? E aí, vamos lá de novo. I think people see me as a funny, talkative and extroverted person. Eu acho que as pessoas me veem como uma pessoa falante, extrovertida e engraçada. E aí, meio que não tem um porquê. Porque, tipo, como você explica o porquê que você é falante no caso, é porque você escuta bastante um... Nossa, você fala muito, né? Pois é. Nessa parte aqui, pessoal, nós temos um texto para fazer as próximas atividades. E aqui, está contando um pouquinho sobre o Frank Waughn, e também que é um nativo americano, um indígena nativo americano. E sobre a Henique Sara, da Silva, que é uma menina daqui também, do Ceará. E contando um pouquinho sobre a vida deles, sobre a experiência deles, sobre a família deles, e sobre o que eles fazem com toda essa hereditariedade que eles têm. Falando como eles seguem a tradição, como eles mantêm viva a tradição da família deles, e o que eles pretendem fazer, o que eles gostam de representar, o que eles querem mostrar para as outras pessoas. Eu não vou estar lendo para não ficar estendido demais, certo? Porque nós não precisamos muito disso daqui para responder as próximas questões. Então, no próximo está assim. Examine the previous images and read the text related to them. Then discuss the following activities. Examine as imagens anteriores e leia os textos referentes a eles. E então, discuta as seguintes atividades. E ele trata assim. How do you connect the text to the previous discussion? Como você conecta os textos à discussão anterior? Both are talking about how people are. Então, ambos estão falando sobre como as pessoas são. Porque na atividade anterior, perguntou quem você é, quem você acha que as pessoas te veem, por que você acha que você é assim. E depois estava contando ali justamente a mesma coisa, só que de uma forma maior. Sobre aquelas pessoas. E o que eles têm em comum é que os dois estão falando sobre como as pessoas são. No caso, aquelas pessoas em específico. Eu ou aqueles outros dois que o Petty mandou. Na B está assim. Consider your family and or community, traditions and history. Which aspects do you think are important to preserve? Why do you think it's important to keep them alive? Explain. Então, considere sua família e ou comunidade e as tradições e a história delas. Quais aspectos você acha que são importantes de se preservar? Por que você acha que é importante mantê-los vivos? Explique. Então, eu coloquei assim. I think we must keep alive the traditions that bring us together and make us laugh and spend a good time together. It doesn't matter when or what exactly. Então, eu acho que nós devemos manter vivas as tradições que nos fazem ficar juntos. E nos fazem rir e passar um bom tempo juntos. Ou um tempo bom juntos. Eu falei a mesma coisa. Mas é porque é um momento legal. É isso que eu quis dizer. E não importa quando ou o que exatamente. Só de você juntar e estar ali e estar tudo ok. Já é uma coisa que você pode manter. Sabe? Eu não quis especificar ou uma data, tipo Natal, Ano Novo. Tanto faz. Se é aniversário do gato e está todo mundo feliz, está ótimo. Nascer está assim. Então, eu posso preservar essas tradições ao fazê-las interessantes todas as vezes e nunca desistir da minha família ou das pessoas que eu mais me importo. Com quem eu mais me importo. Fica melhor assim. Beleza? No próximo está assim. Nos textos anteriores, refletimos sobre a importância de se reconhecer a necessidade de resgatar e valorizar sua própria história e tradições, enquanto forma de constituição da própria identidade. O indígena norte-americana, apresentando-se como exemplo a outros indígenas e adolescente que aprendeu a ter-se a renda como forma de se conectar com o ente querido. Pensando na importância do reconhecimento de nossa história, leiam um enxerto de uma entrevista com o historiador Laurentino Gomes, autor das premiadas obras 1808, 1822 e 1889, que resgatam detalhes da história brasileira. O escritor paranaense Laurentino Gomes se deu conta de que o assunto mais importante do passado nacional não eram os ciclos econômicos, a revolução, as revoluções, o império ou a monarquia. Era a escravidão. Tudo que nós já fomos no passado, ou o que somos hoje e o que seremos no futuro, tem a ver com nossas raízes africanas e o modo como nos relacionamos com ela, afirma. Esse era o texto. Eu não falei que era o texto, mas é o texto. Beleza? Então, olha só. Em seguida, tem uma imagem mostrando ali quando e o que foi, pelo menos, um quando mais ou menos, porque não tem uma data específica, e o que foi acontecendo com o passar do tempo e como a escravidão foi, vamos dizer, utilizada, praticada em vários lugares e de várias formas. Eu não vou estar lendo essa parte porque vai ficar muito extenso e a gente só precisa de algumas informações disso daqui. Então, na questão 5, está falando assim, considerando a fala de Laurentino Gomes, o que você conhece sobre suas raízes africanas? Como você se relaciona com elas? E aí, temos o seguinte, eu coloquei, né, a minha resposta também acabou sendo pessoal, porque está perguntando ali o que você sabe e como você se relaciona com elas. E aí, eu coloquei minha resposta assim. Eu não conheço toda a minha árvore genealógica, mas compreendo a importância de se ter consciência de classe e de entender de onde eu vim, por que vim, o que foi feito com os que vieram antes de mim, para onde eu quero ir e onde eu quero chegar. O que eu quis dizer com tudo isso? Todos nós sabemos que as pessoas que estavam aqui antes eram os povos indígenas, então, de alguma forma, nós temos algum tipo de relação com, né, as pessoas que vieram de fora, e, inclusive, aqueles que vieram como escravos. E saber disso faz com que nós possamos entender melhor como funciona o mundo e saber, né, o que já aconteceu por aqui. Isso que eu quis dizer com ter consciência de classe. Só que isso não me impede de permanecer no mesmo lugar. Por isso, eu preciso entender de onde eu vim, onde eu estou e até onde eu quero ir. Certo? Então, vamos pra frente. Na 6, tá falando assim. Read the Africa's History's Timeline, Part 1, and answer the following questions. Leia a história da África, Part 1, e responda as seguintes questões. Na A, já começou errado, porque tá assim, ó. Be an active reader, insert an emoji, an icon, or symbol of like, dislike, and share, on the circle of each card, to show your reaction to the information, or to call attention to the subject. E aí, eu teria que voltar lá atrás pra colocar essas imagenzinhas ali no... Em cada um daqueles quadrinhos, certo? Na imagem ali onde eu falei que eu não ia ler. Porque tava falando sobre o que aconteceu e quando aconteceu em cada parte ali da África, da Europa, da Ásia. E pediu pra colocar um emoji em cada um deles. Só que não tem muito emoji que dê pra colocar sem ser esses dois que eu coloquei aqui. Que foi o de surpreso e meio que o de triste, porque não tem como falar de escravidão sem você pensar... Meu Deus! Ou... Poxa! Que vacilo! Sabe? Então, eu só selecionei esses dois. Não faz nem sentido eu voltar lá atrás pra ficar colando esses dois em tudo quanto é lugar. Beleza? Então, na letra B, tá perguntando assim. Então, eu coloquei a resposta aí de uma vez. What happened in South Africa in 500 AC? Narrate using the simple past. Então, o que aconteceu no Sul da África em 500 anos antes de Cristo? Narre usando o simple past. Então, the African Migration, the Bantu Speakers, arrived in South Africa with iron and cattle. Então, aconteceu a migração africana. Os falantes de Bantu, que é a idioma de lá, chegaram no Sul da África com ferro e gado. No caso ali, eles já tinham dominado essas formas de alterar a matéria, vamos dizer assim, certo? E também de como criar o gado. E aí, na próxima, tá falando assim. When and where did the gold trade start? Quando e onde a troca de ouro começou? A troca usando o ouro começou as vendas, né? Então, o ouro começou a ser trocado, né? Comercializado no oeste das civilizações, ao oeste da África, há mais ou menos 500 anos antes da era que a gente conhece hoje em dia, né? Porque não tem muito registro de muito antes disso. Então, qual é a conexão entre a escravidão e o Império Romano? Então, qual é a conexão entre a escravidão e o Império Romano? A escravidão foi uma característica imensa do Império Romano por muitos anos. Muitos anos, muitos anos, certo? Na E, what do you learn about slavery in Europe? That they had many slaves in medieval Europe. O que você aprende, né? O que você vê sobre a escravidão na Europa? E aí, eu posso falar que eles tiveram muitos escravos na Europa medieval. Eu posso falar também que eles mandaram para um monte de lugar e que eles recolheram de um monte de lugar também, mas acaba sendo redundante, né? Já que eu estou falando que eles tinham, né? Que eles faziam comércio deles. Isso não é novidade. Na F. Where did slaves come from in Europe? De onde os escravos vinham na Europa? They came from every society, but mostly from East Europe. Então, eles vieram de cada parte da sociedade, mas principalmente do leste da Europa. E aí, lá na imagem, fala que eles vieram de onde hoje é a Rússia e aquelas redondezas ali, também, obviamente, da África. Na G. What's the connection between the Arabs, Europe, Asia and slavery? Qual é a conexão entre a Arábia, Europa, Ásia e escravidão? All of them had slavery work and many of these slaves had African origin. Então, todos eles tiveram trabalho escravo e muitos desses escravos tinham origem africana. Beleza? No finalzinho ali da imagem, fala com a gente sobre essas informações. E com isso, a gente chega no final de mais uma aula aqui do PET. Tá certo, pessoal? Eu acordo com vocês na nossa próxima semana, para a nossa próxima aula. Um abraço. Thank you. Bye, bye. See you. Valeu. Tchau.